Boa tarde meus amigos da Rede Bandeirantes, está começando o segundo programa da nova fase de gol, o grande momento. E neste domingo, nós vamos destacar aqui Jorge Mendonça. Jorge Mendonça e os seus gols, a sua glória, o seu drama. E em função também da Copa Libertadores da América 99, pela primeira vez temos Corinthians e Palmeiras decidindo uma vaga em quartas e final, o segundo jogo nesta semana. Você verá um jogo inesquecível entre Palmeiras e Corinthians em 1971, o famosíssimo jogo de Adãozinho. Você não pode perder. E mais os gols de Norte a Sul e as participações de Tiazinha, Samuel Rosa do Skank, Paulo Nunes, Serginho Groisman, Luciano Huck, Virginia Novick, Careca, goleiro Rogério Sene, que é a cara do Luciano Huck. Está vendo? Você não pode perder. Está demais o programa hoje. O gol, o grande momento. Aguarde um pouquinho só, eu volto. Neste domingo, no Show do Esporte, o dia a dia de um craque que já foi capitão da seleção brasileira e defendeu vários clubes. O gaúcho Dunga bate um papo com Hortência em vida de esportista. Neste domingo, 2h35 da tarde, no novo Show do Esporte, com Fernando Banuti. Bandi, mais vida no ar. A marca japonesa Subaru confia tanto na qualidade superior de seus produtos, que garante o compromisso de recompra. Compre um Subaru zero quilômetro e, se quiser, receba seu dinheiro de volta em até um ano. Você recebe o que pagou em dólar, sem perder um centavo. Isto é, usa o carro por um ano e ele não desvaloriza. Subaru, um único veículo com 5 anos de garantia total. Os melhores filmes da TV estão no Cine Bandi, de segunda a sexta, após H. Você já procurou muito, mas está difícil encontrar aquela pessoa especial? Então, o que você está esperando? Ligue para o Disque Emoções, 91515. E com certeza você encontrará aquela pessoa que você deseja. Então ligue. Disque Emoções, 91515. Futebol noventa e nove. Aqui na Bandi, você confere o Sul-Americano de Futebol Juvenil e o Mundial de Futebol Júnior. Os estaduais Paulistão noventa e nove e Campeonato Carioca. Os nacionais Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E os internacionais. Copa América, Campeonato Espanhol, Copa das Confederações e os amistosos da Seleção Brasileira. Futebol noventa e nove. Oferecimento Unimed Rio. Chegou o CD do H. Você confere em todas as lojas especializadas do Brasil o disco do H. Aqui no disco do H, você tem Terra Samba, Catinguelê, Só Pra Contrariar, Nata Guimbrulha, Chiquete com Barana, Cidade Negra, Jota Quest, Eva, Leandro Leonardo, N5 e muito mais. CD do H. Já à venda em todas as lojas especializadas do Brasil. CD do H. Um lançamento BMG Bandi Music. Para desarmar bandidos e capturar criminosos, ele usa a cabeça e enfrenta de perto o perigo. MacGyver, de segunda a sábado, seis da tarde. Bandi, mais vida no ar. Então, estamos de volta. Agora é pra valer. Gol, grande momento. E pra começar, nós vamos acionar o nosso radar dos craques e saber por onde anda Jorge Mendonça. Você se lembra, é claro, né? Jorge Pinto Mendonça, ponta de lança do Palmeiras. Hoje, todo mundo fala atacante. Mas o Jorge Mendonça era da melhor linhagem dos pontas de lança. Olha aí o Jorge Mendonça, que nasceu da Silva Jardim, no estado de São Paulo, em 6 de junho de 1954. Começou no Bangu, no Rio. Depois foi campeão pernambucano no Náutico de Recife. Campeão paulista no Palmeiras. Atilheiro do Paulistão pelo Guarani. Já limpou, hein? Tá legal. Limpa numa boa. Roda. Cutuca aqui, vai, Mendonça. E deu. E deu. Vai que a festa é sua, Mendonça. E o Jorge Mendonça jogou na seleção brasileira também. E jogou muito bem. Ele foi pra Copa de 78 e ousou ganhar a posição do Zico. É verdade, o Zico foi reserva na vida, em uma vez só, hein? Nós aqui estamos pra conseguir o melhor com a seleção. Espero que essa nova formação, a Júlia do Brasil, eu consegui a tão almejada classificação. Aliás, naquela Copa, o Jorge Mendonça foi pivô de uma cena que ficou muito famosa e discutida até hoje. O falecido técnico, Cláudio Goutin, mandou que ele se aquecesse pra entrar no segundo tempo no jogo contra a Espanha. Jogo duríssimo. Essa imagem que vocês estão vendo aí. O Jojo ficou esquecido ali, se aquecendo, se aquecendo por quase meia hora. Não é exagero não, hein? Mas o Jorge Mendonça brilhou mesmo, foi no Palmeiras. Na Sociedade Esportiva Palmeiras, ele curtiu os últimos suspiros da academia no Parque Antártica. E fez um gol em 76, com o técnico Dudu dirigindo o clube. Ademir Daguia ainda jogava, última vez que Ademir foi campeão paulista pelo Palmeiras. Nesse jogo no Parque Antártica, veja o gol de cabeça de Jorge Mendonça, contra o 15 de Piracicaba. O gigante goleiro Doná, já falecido também em São Sebastião da Grama, anterior de São Paulo, saiu mal do gol. Jorge Mendonça apenas cumprimentou. O Palmeiras era campeão paulista em 76. Tá vendo que golaço? Jorge Mendonça. Congelando a imagem, vamos ver de novo o gol de cabeça. Sinta como sai mal o Doná do gol. O grande goleiro, maravilhoso, jogou no Palmeiras também, saiu mal. O gol congelando agora. Aí, Jorge Mendonça. E aí, Jorge, quais as lembranças que você tem do Palmeiras, aquela fase maravilhosa, daquele ótimo time, Jorge, que você participou? Ó, Milton Neve, eu tive a felicidade de jogar com Ademir Daguia, pegar Dudu como meu treinador, ter o Vasconcelha como meu companheiro, o Rosemir, enfim, aqueles grandes jogadores. Então, o Palmeiras, pra mim, só trouxe felicidade e alegria. É, Jorge Mendonça, tem que ter orgulho, sim. Quem jogou com Ademir Daguia, olha, uma honra. Agora, eu fico feliz, Jorge Mendonça, por você ter lembrado do Vasconcelos. Afinal, você veio para o Palestra Itália, contratado junto ao Náutico de Recife, e como contrapeso, a estrela era o Vasconcelos, que não jogou lá muito bem no Palmeiras e hoje vive com a sua família em Santiago do Chile. Agora, Jorge, você falou do Ademir Daguia, falou do Palmeiras, falou do Vasconcelos, mas e o Toninho? Que dupla que você fez com ele, hein? O Toninho de Santa Catarina, né, Jorge? Eu acho que sim. O Toninho era um jogador muito rápido, muito veloz, e também tive a felicidade e o prazer de jogar com o Careca, que é um dos jogadores mais habilidosos que eu tive o prazer de estar jogando do lado dele. Agora, o Jorge Mendonça, um assunto muito sério. Quando na sua fase de ouro no Palmeiras, na passagem pelo Tele Santana pelo Parque Antártica, você não obedecia ao Tele. O Tele te deu grandes conselhos, você não seguiu. Você está arrependido? Ó, Milton Neves, eu vou ser sincero com você, eu não sou arrependido. O Tele Santana foi um treinador com quem eu trabalhei, um treinador que mudou muito o futebol do Palmeiras, principalmente em bolas paradas. E ele sempre procurava dar ajuda a todos os jogadores. Nós saímos, dar uma volta, mas sempre nós tínhamos nossa responsabilidade, que era os treinamentos, chegar na hora certa, pra treinar, e sempre estar apto para jogar e apresentar muito bem o Palmeiras, como eu sempre fiz. Agora, Jorge Mendonça, vamos voltar à Copa de 1978 na Argentina. Qual foi a sua emoção ao deixar Zico na reserva, além da Zico? O que você lembra daquela Copa da Argentina? O Zico, pra mim, é um dos maiores jogadores com quem eu joguei, uma pessoa maravilhosa, um caráter fora de série. Eu, obviamente, fiquei contente, assim, numa disputa de uma posição com o Zico em 78. Foi uma disputa para ver quem que jogasse, uma disputa com lealdade e bacana. Então, eu tive a felicidade de jogar algumas partidas, como o Zico também teve a felicidade de jogar algumas partidas. E depois de jogar no Palmeiras e na Copa, o Jorge Mendonça foi para o Rio de Janeiro. Foi jogar no Vasco da Gama e, em seguida, para Campinas. Atuou e muito bem pelo Guarani. Lá no Bugre, o Jorge foi artilheiro do Campeonato Paulista de 81. Ele fez 38 gols, uma marca que só Pelé conseguiu. Mas o Jorge Mendonça deu muita alegria mesmo, foi para a torcida do Palmeiras. É, mas depois que o Jorge Mendonça saiu do Parque Antártica e o Ademiro da Guia parou de jogar, aí os palmeirenses sofreram demais, sofreram muito. Ficaram 17 anos sem nenhum título, mas nem juvenil, nem adulto, mas nem ping-pong. Então, em homenagem a esse grande craque que o Palmeiras teve, vamos ver aqui alguns gols inesquecíveis de Jorge Mendonça. Direto do arquivo da Band. Dia 17 de outubro de 76. O São Paulo vencia o Palmeiras por 1 a 0. Olha aí o Jorge Mendonça empatando de cabeça. O Verdão venceu por 2 a 1 esse jogo. 3 de novembro de 76. Jojo marca o primeiro gol do Verdão contra a Lusa do Canendé portuguesa. O Palmeiras venceu por 2 a 1. Agora uma paradinha no dia 23 de julho de 1978, o ano da Copa da Argentina. O Palmeiras com Jorge Mendonça em grande fase. Abre o placar contra o Grêmio lá em Porto Alegre. O jogo terminaria empatado em 1 a 1. Agora dois gols do Jorge Mendonça contra o 15 de Piracicaba. Dia 19 de agosto de 79. Primeiro foi de pênalti. Depois o Jorge Mendonça marcaria o terceiro na vitória por 3 a 1. No dia 11 de novembro de 79, contra o Guarani, Jorge Mendonça marca o segundo do Palmeiras. Vitória do Palmeiras 2 a 0. Partida histórica do Palmeiras no Maracanã. 6 de dezembro de 79. O jogo que levou o Tele Santana para a seleção brasileira. Mendonça marca o primeiro do Verdão. 11 minutos do primeiro tempo. Vitória goleada inesquecível. Com zico e tudo, o Palmeiras venceu por 4 a 1. Um jogaço. Outra partida histórica, mas com derrota palmeirense. Dia 12 de dezembro de 79. Jorge Mendonça fez o segundo gol do Palmeiras, mas o Inter venceu por 3 a 2. Paulo Roberto Falcão foi o herói do Inter. No dia 24 de julho de 77. Ano em que o Corinthians sairia da filha com aquele gol de Basílio contra a Ponte Preta. O Corinthians vencia o Palmeiras no Clássico por 1 a 0. Jorge Mendonça empatou o jogo, cobrando falta. 8 minutos do segundo tempo. Depois, de novo, o Jorge Mendonça. Agora de cabeça, fazendo 3 a 2. O Palmeiras venceria aquele Clássico por 4 a 2. Cada golaço, Jorge Mendonça. Quanta saudade, Jorge Mendonça. Aliás, do que você mais se lembra, hein? Dos seus tempos do Palmeiras? Ah, o Palmeiras, eu lembro daqueles momentos felizes. O Palmeiras só me deu felicidade, só me deu alegria. Então, quando fala em termos de Palmeiras, pra mim é só felicidade. E até hoje, eu dentro do Palmeiras sou muito respeitado. Como quase todo ano eu vou participar da festa que tem no Palmeiras. Sempre eu sou homenageado. Não só eu, como outros jogadores. Então, o Palmeiras só trouxe felicidade na minha carreira de futebol. Então, um grande abraço, Jorge Mendonça. Um abraço meu e da torcida do Palmeiras, que tenho certeza, tem ótimas lembranças do seu futebol. Um futebol de craque. E daqui a pouquinho, nós voltaremos com o gol, o grande momento. Aqui na Rede Bandeirantes. Atenção, Rio de Janeiro. Vasco na parada. Maracanã na parada. O Fluminense também. O Maracanã, o templo maior do futebol do mundo. Até já. Semana de aniversário da Bandi. Só filmes inéditos. Segunda, altas confusões. Uma comédia pra morrer de rir. Terça, um thriller policial de primeira. Flipping, sem limites para matar. Quarta, eles ousaram num roubo que deixou marcas. A noite dos lobos. Quinta, Johnny Depp é Tony Brasco. Sucesso de bilheteria com Al Patino. E no sábado, suspense do começo ao fim. Estranha Obsessão. Com Robert De Niro, Wesley Snipes e Ellen Barkin. Na semana de aniversário da Bandi. Uma seleção especial de filmes pra você. De segunda a sábado, logo após o H. No Cine Bandi. Bandi. Mais vida no ar. Os maiores jogadores de futebol do mundo nasceram aqui. Da barriga de mães brasileiras. Uma homenagem do Clube dos Treze. Super Técnico com Milton Neves. Todo domingo, onze da noite. Atenção, atenção síndico. Veja o que a Stanley Engenharia pode fazer pelo seu prédio. Serviço nas fachadas de recuperação estrutural, pintura, limpeza de mármore e patilha, com fixação e rejuntamento. É com a Stanley Engenharia. Temos engenheiros e arquitetos que vão ao seu condomínio fazer orçamento sem compromisso. Competência em manutenção predial. É com a Stanley Engenharia. Senhor síndico, ligue já. 255-8445. 255-8445. Forró Pé de Serra? É na Lapa! Asa Branca apresenta o melhor forró do Rio, com Trio Forrozão e Filhos do Nordeste. Toda quarta, no Asa Branca. Venha se divertir no forró mais animado da cidade. Trio Forrozão, Filhos do Nordeste e DJ André da Lagoa. Toda quarta, no Asa Branca. Forró Pé de Serra é na Lapa! De segunda a sábado, Esporte Total. Gols, entrevistas, reportagens. Os bastidores de todas as modalidades. Esporte Total, de segunda a sábado, meio-dia. Band, mais vida no ar. Alô, você, mamãe. Quase uma e meia da tarde, estamos aí vivendo o seu dia aqui dentro do Show do Esporte. Estamos com o gol, grande momento, mas hoje ainda tem muito mais. A Sabrina vai discutir aqui com a gente a violência nos estádios de futebol, no quadro Na Geral. A Hortência vai bater um papo com o capitão Dunga no Vida de Esportista. E o também tetracampeão Bebeto vai falar da sua vida ao vivo aqui, nos estúdios do Show do Esporte. Tá bom demais, não é, mamãe? É isso aí, você não pode perder nada hoje. Vamos voltar agora com o Milton Neves e o gol, grande momento. Milton! Olá, meus amigos do Brasil, estamos de volta. Vamos seguindo com o gol, grande momento aqui na Rede Bandeirantes neste domingo. E agora, alô, Rio de Janeiro, alô, Maracanã, alô, Vasco da Gama. O Vasco tá algo down, né, perdeu a Taça Guanabara para o Flamengo. Foi eliminado da Copa Libertadores da América pelo Palmeiras em pleno estádio de São Januário. O Fluminense foi muito maior, mas esse jogo é sempre fantástico. Vasco da Gama e Fluminense, grande clássico carioca que acontece hoje no maior estádio do mundo. E esse choque tem muita história. E o Rio de Janeiro já levantou neste domingo falando desse jogão. Nós vamos abrir o nosso arquivo. Nós abrimos o nosso arquivo da Bande e fomos buscar alguns jogaços entre Vasco da Gama e Fluminense. Vamos lá. Começamos parando no dia 29 de agosto de 1976, há 23 anos. O Fluminense era a famosa máquina tricolor. O ponta direita, Gil, o Super Gil, o Búfalo Gil, abriu o placar para o Fluminense no primeiro tempo. E Erivelto, o atacante rápido do Fluminense, fez o segundo no segundo tempo, 2 a 0. Roberto Dinamite, implacável como sempre, diminuiu para o Vasco, 2 a 1. E o lateral direito, Toninho, Toninho Baiano, lembram-se dele? Erivelto, empatou o jogo, final, Vasco 2, Fluminense 2. Agora no Campeonato Brasileiro de 93, uma vitória do Vasco da Gama. Valdir, Valdir de volta ao Rio agora pelo Botafogo, começando no time profissional, abre o placar. Aí o Valdir toca para o Pedro Renato fazer 2 a 0 o resultado final. Decisão da Taça Guanabara, histórica Taça Guanabara. 3 de abril de 94, França, abre o placar para o Vasco. Valdir, o artilheiro, repito, hoje no Botafogo, aumenta os 21 do primeiro tempo, 2 a 0. Ézio, o capixaba ézio, super ézio, diminui com um minuto do segundo tempo. E o meio campo, Iã, marca o terceiro do Vasco. Aos 26 minutos, Valdir de novo completa a goleada, 4 a 1 para o Vasco. Campeão da Taça Guanabara de 1994. Agora o dia 14 de abril de 96, Campeonato Carioca. Jogão de bola, Renato Gaúcho faz de pênalti, 1 a 0 o Fluminense. No segundo tempo, aos dois minutos, The Flash, Valdir, aumenta para 2 a 0. Assis, cobra falta, e diminui lindo, lindo para o Vasco, ó, 2 a 1. Aos 19 minutos, a promessa Brenner empata. O Vasco crescia no jogo. Olha aí o Brenner de novo, vira-vira do Vasco, em cima do Fluminense. 26 minutos. Valber, ex-jogador do Corinthians, do Palmeiras, ex-Mogimirim, de novo para o Vasco. 4 a 2, aos 36 minutos. Renato Gaúcho outra vez. Agora me falta, 4 a 3, uma chuva de gols. E outra vez o Valber na rede, matou a reação do Fluminense. Final, Vasco na gama 5, Fluminense 3. No dia 2 de março de 97, há dois anos, Vasco 1 a 0 no Fluminense. Gol do Ramon, de pênalti. Oi, Milton Neves. Boa sorte aí na nossa emissora. Eu quero te ver um gol do Ronaldinho na Copa de 98 contra a Holanda. Vamos ver? Tá vendo a tiazinha? Além de muito talento, a tiazinha tem bom gosto. Ela entende de futebol. Escolheu o gol do Ronaldinho contra a Holanda, estava lá na Copa do Mundo, vi de perto também. Este foi o melhor momento do Ronaldinho na Copa. Para a tiazinha, ó. Rivaldo. Passamento lá para o Ronaldo, entrou no gol. Gol! E que narração do Luciano do Vale, hein? Ronaldinho, o gol da tiazinha aqui na Rede Bandeirantes. Para você, para a tiazinha, no dia 7 de julho do ano passado. Semifinal da Copa da França. Vamos ver de novo. 25 segundos no segundo tempo. O Rivaldo toca bem para o Ronaldinho abrir o pra cá. Depois a Holanda empataria de cabeça. A vaga para a final só viria nos doídos pênaltis. Isso, Luciano do Vale. É o gol do Ronaldinho. Da Copa de 98, nós vamos agora girar o Brasil. Nós vamos para Minas Gerais. Aqui, alguns clássicos de arrepiar. O Mineirão. Vamos entrar no túnel do tempo. Atlético Mineiro e Cruzeiro em 97. Vitor, cobrando falta. Abre o placar para o Atlético. 1 a 0. O Cruzeiro empata com o Reinaldo no final do jogo. 1 a 1. Agora, América e Cruzeiro. Dia 9 de junho de 97. Vitória do América por 1 a 0. Gol de Rinaldo. Agora, a vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Mineiro no ano. O infernal Fábio Júnior, que infelizmente foi embora para a Roma. Marca 3 para o Cruzeiro. O menino não perdoava os atleticanos, hein? Edgar diminui para o Atlético. Lincoln fez o segundo, mas ficou nisso. Cruzeiro, 3. Atlético Mineiro, 2. Alô, rapaziada. Alô, Milton. Todo mundo ligado aí no gol. O grande momento do futebol. Eu queria rever, obviamente, um gol do meu time, do Cruzeiro. Um gol que aconteceu ano passado, quando o Cruzeiro disputava as semifinais do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, a gente não levou o campeonato. Mas Alex Alves deixou a marca registrada num gol contra a Portuguesa. Se não me engano, foi 3 a 1 para o Cruzeiro no Mineirão. E ele fez o terceiro gol de calcanhar. Maravilhoso. Queria ver esse gol aí. Bela pedida do Samuel Rosa. Conhece? Samuel Rosa era o skank. Cruzeirense fanático. Vamos ver o golaço do Alex Alves. Semifinal do Brasileirão do ano passado. O Cruzeiro vencia por 2 a 1. E aos 47 minutos do segundo tempo, o Alex Alves tocou de letra para marcar o terceiro. Depois, os mineiros conseguiriam a vaga para a final. E perderiam a disputa para o Corinthians. Olha, vamos deixar Minas Gerais agora e vamos ao Rio Grande do Sul. Mas antes de mais nada, veja esta foto. Meu caro Gaúcho, eu quero a sua colaboração. A homenagem da Rede Bandeirantes, a vocês de Porto Alegre, a vocês do interior do maravilhoso estado do Rio Grande do Sul. Você está vendo aí? Eu sei que você e Porto Alegre sabem. O Brasil não. Trata-se aí de um dos maiores zagueiros centrais da história do futebol do mundo. Estamos vendo Ayrton. Ayrton Pavilhão. Alberto, Altamira, Ayrton, Auro e Ortúnio. Grande time do Grêmio nos anos 60. Esse beck que jogou no Santos também foi muito bom de bola. Por que o Ayrton não participou de nenhuma Copa do Mundo, hein? Mas olha, eu quero saber onde está o Ayrton. O que faz o Ayrton. Mas eu quero saber também, quem é esse mascote aí? Quem é esse mascote? E que roupa é essa? Porque o Rio Grande do Sul, maravilhosamente, é um outro país até em alguns momentos. Então eu queria saber nos usos, valores e costumes dos gaúchos, por que essa roupa de gandula aí, ou de mascote? Por que? Eu queria que vocês explicassem, por gentileza. Continuamos em Porto Alegre. Vamos abrir o arquivo da Band para os jogos nervosos e emocionantes do Granal. Atenção, Rio Grande do Sul. Começamos com o Granal de 94 no Monumental Olímpico. Segundo tempo, o Dinei, é, o mesmo Dinei do Corinthians. Fez linda jogada. E cruzou para Nando abrir o placar para o Inter. Doze minutos. Em seguida, jogada de Pingo, que cruza para Ciro empatar. Final, Grêmio 1, Inter 1. O meu gol, com certeza, o mais bonito, um dos mais importantes, foi no Grenal, no Beira Rio, um gol de bicicleta que eu fiz com o Inter, uma vitória do Grêmio de 2 a 1 sobre o Internacional. Pois não, Paulo Nunes, Porto Alegre não te esquece, o Grêmio, muito menos. Foi no dia 22 de setembro de 96, o gol de Paulo Nunes pelo Campeonato Brasileiro no Beira Rio. Vamos ver de novo, Paulo Nunes deu uma bicicleta e marcou um golaço na vitória do Grêmio por 2 a 1 sobre o Inter. Essa é para a torcida gremista matar saudades. Ô Milton Neves, Rogério que está falando, um grande abraço, parabéns, uma boa sorte nesse novo programa. E eu queria ver um gol que marcou muito para mim, que foi meu primeiro gol de falta em 1997, contra o Nelson João em Araras, no dia 15 de fevereiro. Se for possível, solta aí para mim. Grande abraço. Ô Rogério Sênior, olha aqui atrás, ó, Carlos Hermano do Vasco, teu rival na seleção brasileira também, hein? Mas ele não sabe bater falta como você. Barreira formada pela Wilson. Lá vai o goleiro do São Paulo, 0 a 0, Rogério, de um lado a Dinan, Rogério. É do São Paulo e é dele, do goleirão Rogério, cobrando muito, mas muito bem a falta. Agora, atenção, torcedor do Palmeiras, atenção, torcedor do Corinthians, envolvidos aí na Libertadores da América 99. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, o gol, o grande momento, vai mostrar um jogo inesquecível. O jogo do Adãozinho, a virada histórica do Burumbi, Corinthians 4, Palmeiras 3. É um instante só, vai já. Paulistão 99. O Peixe vem com tudo para garantir a classificação para as semifinais. Santos e Barbarense, ao vivo da Vila Belmiro. Show de bola para você curtir no Paulistão 99, neste domingo, seis e meia da tarde. Oferecimento, Skol, a cerveja que desce redondo. Eparema, a andadinha que você toma. Novo Astra, agora com quatro portas. E Embratel, a única pronta para o século XXI. Chegou o novo Astra Sedan, quatro portas. Novo Astra Sedan, quatro portas. Linha a tomar conta do seu. MacGyver, para ele nada é impossível. De segunda a sábado, seis da tarde. Chegou o CD do H. Você confere em todas as lojas especializadas do Brasil, o disco do H. Aqui no disco do H, você tem Terra Samba, Catinguelê, só para contrariar. Nathalie Brulha, Chipete com Banana, Cidade Negra, Jota Quest, Eva, Leandro Leonardo, N5 e muito mais. CD do H, já à venda em todas as lojas especializadas do Brasil. CD do H, um lançamento BMG Band Music. Seja também um ganhador da raspadinha do Rio. Num primeiro momento, você fica parado, olhando, tentando imaginar se aquilo realmente é verdade. Tomou a raspada na minha mão, começou a raspar, não acreditou. Passando aqueles primeiros momentos, aí você começa a olhar realmente, eu ganhei. Aí começa a pular, né? Fiquei tremendo, porra. Sabia onde botar, cara todo mundo olhando. Foi uma alegria muito grande, né? Foi sensacional, né? Raspadinha do Rio, raspou, ganhou. A furacão, solta a trinete, e entra a furacão. Soltar o espetivo, o espetivo, o ordeu geral. Eu sou o joranço, a prova da geração. Vai, vai, quero de verdade, curte o futebol da furacão. Aqui na furacão do Gil, aqui na furacão do Gil, o fungueiro em primeiro lugar. Muita curtição, isso é o H. Aqui tem música, brincadeiras, agazetes, feiticeira, Telberneck e Luciano Huck, no comando do H. De segunda a sábado, nove da noite. Bande, mais vida no ar. Estamos de volta, meus amigos da Rede Bandeirantes. Gol, o grande momento. E agora, nós vamos parar em 1971. O ano inesquecível para o corintiano. Há 28 anos, voltando no túnel do tempo, nós vamos encontrar jogadores como Ademir da Guia. Em plena forma, Adãozinho, aparecendo, nascendo para o futebol. Roberto Rivelino, Emerson Leão, Leivinha, Ado. O jogo Palmeiras e Corinthians. Um jogão que sempre rende boa história. Leão defendeu. Mirandinha. Está aí o gol do Corinthians. Mirandinha, número nove. É, mas o jogo que vamos falar é especial. Muito especial. O jogo do Adãozinho. Aconteceu no dia 25 de abril de 1971. Estádio do Morumbi, um domingo à tarde. Muito frio em São Paulo. O árbitro foi o senhor Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques. O Armando Marques. Os bandeirinhas, Rubens Paulis e Carlos Afonso Lopes. Se você perguntar a um palmeirense que viu, ele dirá que foi um jogo eletrizante. Se você perguntar a um corintiano, ouvirá a mesma coisa e muito mais. O corintiano viveu uma tarde que jamais esquecerá. Se você não viu, tente um palpite. O Palmeiras era um timaço. Veja só. Esta foto não é exatamente daquela partida, mas quase todos estão aí. O primeiro da esquerda, em pé, é o lateral direito, Eurico, que vive hoje em Ribeirão Preto, onde nasceu. Ao lado dele, o goleiro Emerson Leão, hoje técnico do Santos. Depois do Leão está o Nelson, o Nelson Coruja. Mas quem jogou contra o Corinthians naquela fria tarde de 71 foi Luiz Pereira, um dos melhores zagueiros do Brasil e do mundo em todos os tempos. Depois, José Guilherme Baldoque, zagueiro bravo, que depois foi para o Corinthians. Hoje ele é fazendeiro em Batatais, onde nasceu. O lateral esquerdo, Dé, já falecido. E Dudu, que veio da ferroviária, a alma guerreira daquele Palmeiras. Agachados estão Edu, que não jogou naquele dia, jogou Fedato, Eterno, Reserva, Tarismã, o Fedato que jogava melhor entrando durante a partida, sempre fazia o seu gol. E depois, olha aí, Uruguaio Hector Silva, ótimo ponta de lança. César Augusto da Silva Lemos, o César Maluco, que veio do Flamengo, Carrasco do Corinthians. Centroavante sempre ligado no jogo, briguento, raçudo, um inferno para os zagueiros. Ademir da Guia, o Divino, o Toque Celestial, onde se estruturou a Academia Palmeirense. E o ponto esquerdo, a Piu, que veio da ferroviária de Araraquara também. Agora, veja o Corinthians. Era um time esforçado, mas atormentado pelos vários anos sem título. Em 71, o Corinthians já estava há 17 anos sem ganhar nada. Mas esses anos todos já traziam no sangue a raça corintiana, que hoje é uma marca inconfundível do time. Veja quais eram os jogadores do Corinthians em 1971. Um time heróico. O primeiro, de pé, na esquerda, é o zagueiro Luiz Carlos Gauter, que está olhando para o lado. Depois dele, está Tião, médio volante que marcou época no Corinthians, ao lado de Rivelino, no meio campo. O zagueiro Sadi, lateral esquerdo gaúcho, naquele dia jogou de beck central. O goleiro Ado, talvez o melhor do Brasil na época, foi tricampeão do mundo, como reserva de Félix, na Copa de 70, no México. O lateral direito, Zé Maria, o Super Zé, que veio da portuguesa, que jogou quase a vida inteira no Corinthians. Ele que nasceu em Botucatu. E até hoje, ele é um símbolo da torcida, da fiel torcida do Corinthians. O lateral esquerdo, o Pedrinho, jogou no Vasco, jogou em Recife, jogou no Bangu. Na ponta direita, está o Lindóia, que veio do Guarani. O ponta de lança, era Samarone, revelado pela portuguesa Santista. Depois, Rivelino, inconfundível. Aqui naquela época, tinha a mesma cara de hoje, o reizinho do parque. E ao lado do Riva, está o Mirandinha, Sebastião Miranda Júnior, centroavante infernal, que no auge da forma, anos depois, quebrou a perna, e nunca mais foi o mesmo. O acidente aconteceu na cidade de Rio Preto, contra o zagueiro Baldini. E na ponta esquerda, está o Peri. Peri, que hoje mora na cidade de Recife, ele que não era lá, muito titular do Corinthians. Mas naquele dia, Sarno, o colocou. Cada jogador, hein? Quanto foi esse jogo? Você quer dar o seu palpite? Olha, eu sinceramente, analisando jogador por jogador, time por time, nossa, mas apostaria tranquilamente no Palmeiras. Palmeiras, grande favorito. Mas veja só, o que que aconteceu. O Palmeiras, saiu na frente, gol de César, logo aos dois minutos do primeiro tempo, depois de chute do Ademir Dagui, é comecinho do jogo. Aos sete minutos, Dudu, toca para César, que só desvia do goleiroado. Aquele time do Palmeiras, era uma verdadeira orquestra mesmo. E aí, terminaria o primeiro tempo, dois a zero, dois a zero, fácil para o Palmeiras. Pintava a goleada, mas no intervalo, o técnico Francisco Sarno, tirou o Lindóia, colocou o Natal, que veio do Cruzeiro, tirou o Samarone, e colocou o Adãozinho. E ao entrar o Adãozinho, começa o segundo tempo. O Corinthians, com as alterações, melhora demais. Rivelino, conseguiu uma daquelas faltas, que ele adorava. Soltou a bomba, Leão não segurou. E Mirandinha, completou de cabeça. Dois a um, pegava fogo, o Morumbi. O time do Corinthians, se animou, a fiel torcida ainda mais, e o Timão foi para frente. Tião, o volante, tocou para Adãozinho, que viraria herói naquela tarde, o jovem Adãozinho, que chutou de fora da área. Jogo empatado, para delírio da torcida corintiana. Mas o Palmeiras, era um timaço. Osvaldo Brandão, técnico, colocou Leivinha, no lugar de Héctor Silva. E o Leiva, recebeu uma bola, ajeitou e mandou no ângulo. Três a dois, para o Palmeiras. Mas em seguida, a Leivinha e Rivelino, seriam expulsos de campo. Naquela altura, o Morumbi, já pegava fogo, apesar da baixa temperatura. Não havia, uma só pessoa de pé. Aconteceu, que o Palmeiras, perdeu aquela cadena, que era fatal, a qualquer adversário. Com o jogo nervoso, o Corinthians, se deu muito melhor. Olha só, a jogada do Tião, uma jogada de Pelé. O Tião, de gols raríssimos, entrou driblando, a defesa palmeirense inteirinha, e fez um estrago enorme. Driblou, até o goleiro Leão. Jogo empatado, de novo, três a três. Faltando três minutos, a bola pipocou, na defesa do Palmeiras. O Mirandinha, tentou chutar. O Luizão Pereira, estava adiantado, estava lá na frente, como centroavante. Mas o rebote, foi do Mirandinha, de novo. Corinthians, quatro a três, o Morumbi, pegava fogo. Eletrizante, inesquecível. O Corinthians, conseguiu o que parecia, impossível, ganhar da seleção, do Palmeiras, de virada, por quatro gols a três. O corinthiano, jamais, irá esquecer, este jogo. É, e depois, desse gol, do Mirandinha, o Leão, brigou, com o zagueiro, Luiz Pereira, que estava lá, no ataque. Naquele tempo, era proibido, o zagueiro, atacar. O Palmeiras, se desentendeu, por inteiro. E por pouco, o Corinthians, não fez outro. Ganharia, por cinco a três. Mas o César, Augusto da Silva Lemos, o famoso César, maluco, centroavante do Verdão, estava lá, e até hoje, não acredita. Veja, como era o César, naquela época. E agora, veja o César, noventa e nove. O que, que aconteceu, naquele dia, César? O Palmeiras, perdeu de quatro a três, e não esperavam, perder aquele jogo. Estava um jogo fácil, mas, com a entrada, o Adãozinho, garoto ainda, a velocidade, Mirandinha, o Tião, no meio de campo. Infelizmente, o Leão não teve bem, naquele jogo, até uma discussão, depois do jogo, com o Luiz Pereira, Alfredo e o Leão, mas a culpa foi de todos nós, né? O Leão não teve culpa, mas ele não estava bem, naquela tarde. Ô César, mas naquele tempo, em 71, o Palmeiras era muito melhor, do que o Corinthians, né? Não sobrava nada, para o time do Rivelino. Olha, durante o tempo que eu joguei, o Corinthians não conseguiu ganhar um campeonato. Tanto eu, como o time do Palmeiras, academia, né? E depois, era veio de São Paulo, o Palmeiras, nem o Santos, desculpa, Milton Neves, mas nem o Santos. Ela era Palmeiras, academia, e depois do Palmeiras, veio o São Paulo, depois do São Paulo, veio o Corinthians, que hoje é uma glória, né? Do futebol brasileiro. É uma das melhores equipes, e é uma equipe vencedora. Mas, se o Palmeiras estava, os seus 23 anos, sem ganhar um título, isso realmente, o torcedor, comemorava até a vitória contra o Juventus. Ô César, melhor que o Santos, não sei não, não era não. Aí também é exagero, César, mas que o Palmeiras era um super time, quanto a isso, não há dúvida. E o companheiro do César, naquele time, era o Fedato. O Fedato que entrava no segundo tempo, fazia gols, mas naquele dia, entrou na ponta direita. Veja como era o Fedato, em 71. E agora, veja o Fedato, atualmente. O Fedato, que vai dizer pra gente, que o Palmeiras era melhor, não era? Por que que perdeu de virada, o Fedato? Milton, realmente foi um ótimo espetáculo na época, onde Palmeiras e Corinthians, sempre com dois belos times que tinham na época, o jogo muito difícil, saímos o primeiro tempo ganhando de 2 a 0, na virada do jogo, o Corinthians conseguiu fazer o empate 2 a 2, e na estreia do Leivinho também no Palmeiras, ele fez o gol 3 a 2 pra nós, e o Corinthians com a estreia do Adãozinho, virou 4 a 3 esse jogo, um jogo maravilhoso, um jogo onde as duas torcidas puderam fazer a festa no estádio, e realmente naquele tempo, era a festa mesmo que se fazia no estádio. Agora, o Fedato, por que que você nunca entrava jogando, hein? Milton, era difícil, aquele time do Palmeiras, a gente tem que analisar que, sempre com ótimos atletas, ótimos profissionais, e um time que a gente poderia analisar, muito difícil de se, de se, ficar no plantel, né? De ficar jogando, porque, é, todo treino pra nós era um jogo, a gente que estava no time de baixo, principalmente, a gente teria que, todos os treinos, mostrar o porquê a gente estava participando daquele excelente time do Palmeiras. Um time que chegou a ficar 46, 47 partidas invicto, um time que foi, é, campeão paulista invicto, então, era muito difícil você estar num elenco como o time do Palmeiras. E o que que você faz hoje, Ferdato? Bem, eu, até esse ano passado, eu estava dirigindo clubes, né? Esse ano, que entrou agora, 99, eu estou realmente parado. É, eu, eu tenho uma corretora de seguros, aqui em São Caetano, aqui na, vou até fazer minha propaganda, rua Oswaldo Cruz, 348, no bairro Oswaldo Cruz, a FEAB, corretora de seguros, e, aproximadamente, 10 anos eu já tenho essa corretora. Obrigado, Ferdato. Mas agora, vamos dar uma olhada mais detalhada, no segundo gol do Corinthians, eu sei que você quer ver, vamos acompanhar, ó. Esse garoto que fez o gol, vinha dos juvenis, era um tal de Adãozinho, que entrou no segundo tempo, no lugar de Samarone, e mudou completamente o jogo. Depois, o Adãozinho, virou o ídolo da torcida do Corinthians, virou até um Rivelino 2, e ficou no timão, até ser campeão em 77. Eu sei que você está feliz vendo esse gol, né? E sei que você está mais curioso ainda, para saber como é que era o Adãozinho em 71. Como era o Adãozinho em 71, ó, veja. Esse era o Adãozinho no começo dos anos 70. E vamos falar com ele agora. O Adãozinho fala sobre aquele jogo mitológico. As pessoas ainda comentam com você sobre tudo isso, né, Adãozinho? Aquele jogo foi emocionante, e é lembrado até hoje, eu jogo pelo Márcio Corinthians, nós viajamos por aí afora, e as pessoas lembram, principalmente os palmeirenses, porque não esperavam, né, 2x0 para o Palmeiras, e o Corinthians já virou 4x3, e a rivalidade existe até hoje, e naquela época era maior ainda, Corinthians e Palmeiras, a rivalidade muito grande. Então aquele jogo foi muito emocionante, eu acredito que se fosse até uma decisão de campeonato, morria muita gente, de emoção. E foi um jogo que o marcou, foi um jogo maravilhoso, nos últimos tempos foi um jogo que até hoje ninguém esquece. Adãozinho, como você sentiu a torcida do Corinthians depois do jogo, hein? A reação da Fiel, a festa, como é que foi tudo aquilo? Foi uma alegria geral, né, parecia que nós tínhamos sido campeão, depois de muito tempo, que o Corinthians almejava um título. Então foi uma festa só, foi... a torcida corinthiana fez um carnaval, foi uma... até hoje, quando eu vou por aí, às vezes eu vou numa festa, encontro corinthiano, ou mesmo palmeirense, principalmente da faixa da minha idade, sempre a gente relembra esse jogo, como é que foi, como é que não foi, então é bom pra nós. Hoje, o mineiro Adão Ambrósio está com 51 anos, trabalha num projeto esportivo para crianças carentes do Oscar Schmidt, é casado, não tem filhos. Veja algumas fotos dele quando jogador. Agora, o Adãozinho ainda juvenil, batendo bola, e ele com a idade que chegou no Corinthians, com 11, 12 anos. Depois, o Adão já ídolo, ao lado de outro ídolo, Roberto Rivelino. E antes de fecharmos o assunto, grande jogo de 71, 4 a 3 para o Corinthians de virada, o jogo do Adãozinho, veja agora, dois jogadores do Palmeiras que devem ser lembrados, dois grandes zagueiros, é a nossa viagem no tempo. Veja como era o lateral direito, Eurico. E veja como ele está agora. E atenção para, como era José Guilherme Baldoque. Zagueiro, tricampeão do mundo, reserva do Brito. E veja como o moveleiro e fazendeiro de Batatais, o Baldoque, está agora. O jogo do Adãozinho, 4 a 3, a grande virada do Corinthians. Apesar daquele ato heróico, o Corinthians, mais uma vez, ficou atrás do Campeonato Paulista de 71. O Palmeiras acabou disputando o título com o São Paulo, e perdendo, exatamente naquele jogo que você viu aqui, domingo passado, que o Leivinha fez o gol de cabeça, anulado erradamente pelo Armando Marques, e que deu a maior confusão. Depois disso, outro jogo histórico aconteceu. Em 1974, o Corinthians ainda na fila, na decisão do Campeonato Paulista daquele ano, e deu Palmeiras 1 a 0. Mas isso, vai ficar para um próximo programa. Agora, veremos outros gols da história. Palmeiras e Corinthians, aqui na Rede Bandeirantes. Confira. O Brasileirão, segundo semestre de 98, o Palmeiras passeou. Paulo Nunes dominou na área, e abriu o placar. Depois, ilimitou a tiazinha, com máscara e tudo, olha só. Em seguida, o Paulo Nunes ajeitou, e Ozeias chutou forte. 2 a 0, Verdão. O Mirandinha, na corrida, deixou o Kleber deitado, e fez um golaço também. 2 a 1. No final, Ozeias de cabeça, encerrou o placar. 3 a 1, Palmeiras contra o Corinthians. Na primeira partida, da Libertadores 99, Gamarra atrasa a bola, para o goleiro Ney. Arce, para o tiro livre, e faz Palmeiras, 1 a 0, resultado final. Até hoje, contestado pelos corintianos. No segundo jogo, deu Corinthians. Edilson cruza, e Marcelinho abre o placar. Depois, o Marcelinho cruza, e o Fernando Baiano, faz 2 a 0, para o Corinthians. Para o Palmeiras, o Arce cruza, e Paulo Nunes, marca de cabeça. Final, Corinthians 2, Palmeiras 1. E quem é que vai ficar, com a vaga agora, em, na Libertadores, para as semifinais? No Paulistão deste ano, o Corinthians cansado, não resistiu ao verdão. Paulo Nunes, fez 1 a 0. Jackson sofre pênalti. Arce marca na cobrança. O Zéias, toca na saída do Maurício, e aumenta, 3 a 0. Agora, Marcelinho de Falta, faz o gol de honra. Evitou a goleada, do Palmeiras. Final, Palmeiras 3, Corinthians 1. E aí, Milton, queria falar a respeito, de um jogo inesquecível, estava lá, atrás do gol do Carlos, Corinthians, e Ponte Preta, 1977, primeiro campeonato, do Corinthians, depois de 20 e tantos anos, bola cruzada, a bola, pipoca toda ali, Vladimir, de cabeça, zagueiro da ponte, salva na linha, bola volta, Basílio, pé de anjo, gol do campeonato, maravilhoso, inesquecível, Corinthians e Ponte Preta, quero ver. Olha, Serginho Groisman, esse aqui, é um programa livre também, você pediu, tá pedido, e todo corintiano, né, nossa, todo corintiano, adora rever, o gol do Basílio, o Corinthians, saia da fila, no Morumbi, aconteceu, no dia 13 de outubro, de 1977, uma tremenda, confusão, na área da Ponte Preta, a bola, sempre batia em alguém, até que Basílio mandou pra rede, o Carlos não segurou e acabou com o jejum corintiano, de 23 longos anos sem título, emoção que arrepia até hoje. Antes eu queria deixar claro, que é uma grande honra, dividir a mesma emissora de televisão, com alguém, do calibre de Milton Neppes, Milton, bem-vindos, bem-vindo, né, a rede Bandeirantes de televisão, agora, em matéria de futebol, você entende muito mais do que eu, mas muito mais do que eu, o que eu sei, é que eu sou corintiano, desde criancinha, então eu queria que você me dissesse, escolhesse, um dos grandes gols do Sócrates, na época da democracia corintiana, quando era bem cotoco de gente ainda, então eu não lembro todos, mas tem belos gols do Sócrates, que eu queria que você, Milton, escolhesse um belo gol do Sócrates, e colocasse pra eu ver de novo. Obrigado, valeu. É, o corintiano Luciano Huck, o pai da tiazinha, ele quer um gol do Sócrates, então eu vou parar em 83, porque 1983, era o tempo da democracia corintiana, um time politizado, engajado na campanha das diretas já, que sacudiu o Brasil, mas acima de tudo, aquele foi um dos melhores times, que o Corinthians já teve, e o Luciano Huck me pediu, para que eu escolhesse, então eu vou escolher um gol do doutor, na final do campeonato paulista de 83, veja só. O Corinthians foi bicampeão paulista, com um empate em 1x1 contra o São Paulo, o primeiro gol foi do Corinthians, foi dele, doutor Sócrates, ele recebeu um passe de calcanhar de Zenon, e tocou com muita categoria, no canto esquerdo de Valdir Pérez. Bicampeão paulista, Timão, 82-83. Ô meu amigo Milton Neves, sou sua fã, tô sempre ligado em você, parabéns pela nova casa. O que eu queria relembrar, é um golaço do meu time, olha, primeiro jogo da Libertadores de 99, Palmeiras e Vasco no Parque Antártica, um super gol memorável, do Zéias. Vamos lá? A Virgínia gosta de emoções, palmeirense até debaixo d'água, merece realmente rever, este lindo gol, que deu início a classificação do Palmeiras, para a próxima fase da Copa Libertadores América, que Corinthians e Palmeiras, estão brigando tanto agora, Tá aí pra você, Virgínia. Mas e na quarta-feira, quem ficará com a vaga da Libertadores, Corinthians ou Palmeiras? Vamos a um rápido intervalo comercial, e voltaremos já já. De segunda a sábado, Jornal da Band, a informação com credibilidade, mostrando os fatos mais importantes do Brasil e do mundo. Jornal da Band, com Janine Borba e Marcos Rumeu, de segunda a sábado, sete e meia da noite. A marca japonesa Subaru, confia tanto na qualidade superior de seus produtos, que garante o compromisso de recompra. Cumpre um Subaru zero quilômetro, e se quiser, receba seu dinheiro de volta, em até um ano. Você recebe o que pagou em dólar, sem perder um centavo. Isto é, usa o carro por um ano, e ele não desvaloriza. Subaru, o único veículo com cinco anos de garantia total. Sonhou comigo? Sim, não, sonhei com o Embratel. Rede digital, internet, TV executiva, tudo no escritório era vir em Bratel. Foi tão bom. Relaxa, você só fez sem trabalho? Tem razão, acho que eu vou dormir mais um pouquinho. H, a maior agitação com Luciano Huck, de segunda a sábado, nove da noite. Show do esporte, oferecimento, Nextel. Comunicação para quem trabalha em equipe. Chegou o CD do H. CD do H, um lançamento BMG, Bang Music. Você já procurou muito, mas está difícil encontrar aquela pessoa especial? Então, o que você está esperando? Ligue para o Disque Emoções, 91515. E com certeza, você encontrará aquela pessoa que você deseja. Então ligue. Disque Emoções, 91515. 91515. NBA é na Bandi. Neste domingo, na primeira fase do playoff final, você vai acompanhar o duelo entre Milwaukee Bucks e Indiana Pacers. NBA, neste domingo, logo após gente de expressão. gol, o grande momento. Meus amigos, estamos no final do programa de hoje. Mas antes, temos uma seleção dos melhores gols do torneio Rio-São Paulo de 99, vencido pelo Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Está aí o top 5 do torneio. Acompanhe. O quinto é do Jackson do Palmeiras, na vitória de 2 a 1 sobre o Fluminense. O quarto é do Bebeto, quando o Botafogo venceu o São Paulo por 2 gols a 1. O terceiro, Marcos Assunção para o Santos. O segundo é do Serginho, na vitória São Paulina sobre o Vasco no Maracanã. O primeiro, Romário contra o Corinthians, na vitória do Mengão por 3 a 0. um gol antológico. É, mas está terminando o gol, o grande momento, neste domingo. Mas para que você não fique triste, você que está aí firme conosco, pelo segundo domingo consecutivo, aqui na Rede Bandeirantes, nós vamos fazer um resumo, daquilo que aconteceu de bom, de melhor, ao longo do nosso programa de hoje. acompanhe. Eu quero o verdão, eu quero o verdão, não precisa ser de placa, eu quero o verdão. Eu quero o Degon, eu quero o Degon, não precisa ser de placa, eu quero o verdão. Tênis ‑‑ Tem mate, melancia, fatiada O bolo, sal e doce, dragão chinês Pelos, montem mate, melancia, fatiada O bolo, sal e doce, dragão chinês Tô no rangonês das duas e a ombra bateu O jogo é cinco e eu sou mais o meu Tô com a geral no bolso, garante meu lugar Vou conservar o xingar, o meu time ganha Porque eu quero o teu gol, eu quero o teu gol Não precisa ser de vaca, eu quero o teu gol Eu quero o teu gol, eu quero o teu gol Não precisa ser de vaca, eu quero o teu gol É, e terminou. Infelizmente terminou. O nosso gostoso gol, o grande momento. Mas domingo que vem tem mais. Você vai prosseguir aqui acompanhando o nosso show do esporte na condução do Fernando Vanucci, mas domingo que vem Nós traremos mais gols pra você Gols de São Paulo, do Rio de Janeiro Ah, o Maracanã, Vasco, Botafogo, Fluminense Você verá Minas Gerais Duas decisões de São Paulo também São Paulo e Portuguesa de Desportes Muito obrigado. Vem aí, repito, o Fernando Vanucci Domingo que vem estaremos aqui com mais um gol O grande momento. Tchau Eu quero o teu gol, eu quero o teu gol Não precisa ser de vaca, eu quero o teu gol Eu quero o teu gol, eu quero o teu gol Não precisa ser de vaca, eu quero o teu gol